O Pastieira sempre está tentando trazer inovação, tanto na música, na gastronomia e o Fashion Sounds. Nessa nova participação nossa, ela veio de encontro com o que a gente está pensando e abre muito mais a nossa cabeça para ter novas coisas para o restaurante. Foi muito legal, foi um final de semana e na verdade dá até saudade. A conexão com as pessoas, a conexão com as pessoas e com tudo que está acontecendo. Então essa coisa da moda, da música, da gastronomia, agora da arquitetura, isso é uma coisa que abre a nossa cabeça como empresário e até para as pessoas terem novos sentidos, sentirem novas coisas lá na hora. A gente colocou parte da decoração do restaurante, algumas coisas as pessoas olhavam e falavam assim, nossa, eu conheço esse espaço, parece com algum que eu vou. E a gente colocou finger food, então são mini pratinhos do que já tem no restaurante, tanto do almoço quanto do jantar. Quando que vai ter outro? Eu quero outro já. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau